E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você, continuando a nossa série de B2W, tá certo? Então você foi lá, fez o cadastro, espero que você tenha sido aprovado, deixa aqui embaixo, então fala se você já foi aprovado, se você já fez os próximos passos, mas eu quero falar com você sobre o que é obrigatório para eu poder mandar o meu produto para começar a vender na B2W, então fica comigo aí nos próximos minutos. Bom, antes da gente continuar falando sobre isso, sobre B2W, tenho dois recados para você, fica comigo aqui para você entender o que você precisa para mandar o produto, mas se você não vende na B2W ainda, aqui embaixo tem o link de cadastro, se você não sabe como vender dentro da B2W Marketplace, que o Submarino Shopping está em Americanas, tem o link aqui embaixo também do nosso treinamento gratuito para você entender mais sobre o que é B2W, se inscreve no nosso canal, ativa o seu sininho, deixa o seu like aí no final. Bora agora, vamos lá, o que eu preciso para mandar o meu cadastro, o que é obrigatório, tá certo? Então, primeiro ponto, SKU, e esse SKU não pode ser repetido. SKU é o código que identifica o seu produto no seu estoque, na sua empresa. Então, por exemplo, eu tenho o porquinho aqui, ele é o SKU001P, eu tenho a massazinha aqui, ele é o SKU002M, ou 001M. Então, ele pode ser, ele normalmente é uma sequência de letras e números, normalmente tem muito sentido com o que é o produto, mas não existe uma regra, a B2W não vai exigir que o seu SKU faça sentido, tá? Se ele fizer sentido para você, é o que importa. Eu não gosto de ficar falando e colocando regra em SKU, porque eu acho que não tem necessidade em todos os casos, tá? É diferente quando você vai usar realmente aquela informação, porque normalmente o SKU contém, pode conter a marca, o tipo de produto, a cor do produto, se ele tem cor, ou a voltagem do produto, ou até mesmo a localização dele dentro do estoque. Ele pode ter uma baita de uma sequência lógica. Felipão, Arsino está comigo sempre aí também, ele, cara, ele bate o olho no SKU, ele sabe onde está, o que é o produto, qual a cor do produto e o que que é. Mas, tá, o SKU é a única coisa que ele tem que ser um número único. Se eu mandar 001 para o porquinho, eu não posso mandar 001 para a maçã, ok? Se eu colocar um P e colocar um M, eu já posso mandar, beleza? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que a gente tem que ter no produto é EAN, código de barra para produtos individuais. O kit via integração, na maioria das vezes, sobe, mesmo sem o código de barra. Lembrando que o código de barra, ele é importante para que o seu produto vá para lá no Google Shopping, vá para lá no Zoom. Então, você precisa ter, efetivamente, o código de barra. Eu sempre cadastro os produtos com código de barra, tá certo? Um outro ponto que o seu produto vai precisar ter é foto, né? Foto mil por mil. Fundo branco, tá? A primeira foto, fundo branco. As próximas fotos podem ser ambientadas? Sim. Ali, eu entrei lá e vi que tinha gente usando fundo cinza, usando fundo preto, usando o nome da empresa na foto. Na regra, diz que a primeira foto não pode ter esse tipo de informações. Para evitar que o seu anúncio seja barrado, eu subiria com fundo branco, tá bom? E logotipo na B2W não pode, nem nas próximas fotos, tá certo? O próximo ponto que você vai precisar é de um título. Então, o título da B2W permite mais de 120 caracteres. Então, coloque e use pelo menos os 120 caracteres do seu título. Lembrando que ele tem que representar o que é o produto, a marca desse produto, se tiver a cor daquele produto, tá? Quando a gente vende produtos na B2W, eu não posso vender produtos sortidos. Então, você entra lá no meu anúncio de copos, né? E aí, eu coloco que é copo sortido. Vou mandar a cor que tiver no estoque. Na B2W, isso não rola. Então, meu anúncio de copo laranja tem que falar que é o laranja e o meu anúncio de copo vermelho tem que falar que é o vermelho que está sendo enviado. Se for um kit, eu tenho que falar que eu estou mandando um laranja e que eu estou mandando um vermelho junto. Se eu vendo o porquinho junto com a maçã, eu tenho que falar que o porquinho que vai é o porquinho branco junto com a maçã prateada, tá certo? Seu anúncio vai precisar também de descrição. Então, se atente e faça uma boa descrição. Normalmente, eu pego, primeiro, o que levaria a pessoa a comprar aquele produto na descrição. Depois, uma parte mais técnica da descrição. E aí, por último, faço dúvidas frequentes. São perguntas que a pessoa vai ter dúvida. Além disso, exigem que seja essa a formatação? Não. Mas eles aconselham que a descrição seja realmente muito, muito boa. Por quê? Por questão de conversão. Se eu entrar no seu anúncio e eu ficar com dúvida, eu vou deixar de comprar o seu produto. E se eu entrar num outro anúncio onde eu não fiquei com dúvida, eu vou comprar de outra pessoa que não é você. Isso aconteceu comigo comprando amortecedor pro meu carro. Não ficava muito claro se vinha os dois lados do amortecedor ou não. Na foto tinha apenas um e o preço era um preço de dois. Só que como não ficava claro, eu comprei de outro anúncio, um pouquinho mais caro, mas que tava bem claro e nítido que eu ia receber os dois lados, que era o que eu realmente precisava. Tá certo? Então a B2W não vai te encher o saco no primeiro momento com a qualidade. Pode sim te barrar por palavras. Cuidado os termos usados. Cuidado pra não ficar usando termos que são de marcas registradas e patentes. Então toma um pouquinho de cuidado nesse sentido pra você não ter problema com o termo. Se eu anotei ali pra não esquecer, então tô olhando mesmo, senão vou esquecer de falar alguma coisa. Porque eu tô tomando até ginkgo piloba pra melhorar a cabeça aqui, melhorar a memória. Tá certo? Então vamos pro próximo item aí. Preço. Seu produto não pode subir sem preço. E por incrível que pareça, sim. Tem produtos que por um erro, às vezes, integração, acabam indo sem preço. Aí existe um filtrinho lá que ele vai ficar sem preço. Então se o seu produto estiver sem preço, ele não vai ser cadastrado. Ele vai ficar barradinho ali. Sem estoque também. Produtos sem estoque não vão pra fila de catalogação. Você pode deixar ele lá, ele vai ficar esperando até você colocar estoque. O que eu recomendo, se você tá com uma fila muito grande de produtos sem estoque, você quer acelerar esse processo, faz o cadastro e já zera, assim que ele vai pra PI, né? Que é pra pendência interna lá dentro. A pendência interna significa que tá tudo ok, você pode tirar a mão. Agora é com a B2W, os robozinhos deles lá vão cadastrar a parada. E aí, você zera assim que voltar. É arriscado? Assim que cadastrar. É arriscado? É arriscado. Porque pode vender assim que cadastrar. Então, toma cuidado. Mas você pode deixar, às vezes, lá sem estoque. Tem no estoque, eles vão seguir o fluxo daquele produto. Mas ele vai ficar num filtrinho sem estoque lá dentro. Próximo ponto, pesos e medidas. Então, o seu produto não sobe sem você falar o quanto que ele pesa e o quanto que ele mede. Por quê? A B2W, diferente de alguns outros canais, sim, tá? Ela calcula o preço e o preço do frete baseado no peso e na medida. Tá bom? Então, não esqueça de mandar peso e medida. E o próximo ponto, categoria. Tá? Você vai precisar enviar do seu integrador a categoria pra você fazer um depara bonitinho de categoria lá dentro da Skyhub e o seu produto subir. Se você cuidar desses pontos, ou então, SKU, EAN, Foto, Título, Descrição, Preço, Estoque, Peso, Medida e Categoria, o seu produto sobe, sobe lindo. Existem algumas categorias que exigem alguns tipos de variações. Como, por exemplo, existem categorias dentro de câmeras e banho que exigem cor. Então, se você subir sem esse atributo, ele vai dar o erro, mas é um erro muito claro que dá lá na Skyhub, onde ele diz que não pode subir sem o atributo cor. Tá? Se você não está familiarizado, você falou Skyhub, mas eu uso, sei lá, outra coisa. Skyhub é a integração, é o hub, né, que foi comprado pela B2W, então ele é da B2W e ele é o caminho oficial pro seu integrador conversar com eles. Então, o seu integrador bate aqui e aqui ele bate na B2W. Certo? Se você não tem integração, já quero te deixar um presentão, ó, rimou, que são quatro meses grátis de bling aqui, tá? Então, aqui embaixo tem quatro meses grátis e 10% de desconto no restante do seu primeiro ano. Então, do quinto mês até o décimo segundo mês, você tem 10% de desconto e depois ainda você vai começar a pagar, né, o planinho de cinquentinha. Não vai fazer falta e em quatro meses, acelerando, você consegue ganhar velocidade. além de fazer o trabalho apenas uma vez, fazendo bem feito, estando bem feitinho no RP, você consegue aproveitar tudo que tá ali. Tá certo? Então, deixa o seu like aqui, se inscreve no canal, se tiver no Instagram, marca o amiguinho e não esqueça de seguir o Instagram da Universidade B2W. Então, vou deixar aqui embaixo o Insta da UniB2W Marketplace. É da própria B2W, onde eles postam diversas informações pertinentes sobre o Marketplace da B2W. Valeu! Tchau!